Eu tenho expectativa que vai ser um bom ano, embora não aos níveis de 2019, mas vai ser um bom ano. As empresas estão muito motivadas em fazer e retomar principalmente as questões das ativações de marca, os eventos mais corporativos a nível dos colaboradores e eu noto que realmente diariamente tenho muitos pedidos de orçamento, portanto tudo indica que vai ser um bom ano. O grande desafio aqui vai ser o quê? É toda esta gestão, porque a nível de profissionais da área as equipas estão mais reduzidas e portanto estão mais sobrecarregadas e as pessoas querem manter a qualidade do serviço. O que se nota às vezes é que mesmo alguns parceiros e fornecedores aprenderam a dizer uma coisa que não diziam, que é não. Então nós que estamos habituados a dizer sempre sim, uma das grandes mudanças é que noto que as pessoas estão a tentar aprender a dizer que não quando acham que não vão conseguir fazer para manter essa qualidade. O que leva a um desafio que é, quer dizer, encontrar aqui uma solução de equilíbrio, não é? Olha, uma das coisas que eu noto assim muito acentuadamente é a forma como se olha para esta área dos eventos, nomeadamente quando estamos a falar da componente humana. Acho que as pessoas estão muito mais sensíveis, acho que tentam ter um maior equilíbrio entre a saúde, a harmonia entre a vida pessoal e profissional e portanto por isso é que acho que temos aqui um grande desafio que é como é que nós conseguimos manter pessoas para trabalhar na área e haver este equilíbrio. Nós próprios tentamos que as equipas não trabalhem 14 horas seguidas, dividimos em dois turnos. Os próprios clientes já têm essa sensibilidade e são os primeiros a dizer, olha, vamos tentar fazer aqui dois turnos. Outra componente é equipas mais equilibradas no sentido de não só metade homens, metade mulheres, mas também a nível de idades. Principalmente clientes internacionais querem pessoas mais velhas e com mais experiência, portanto procuram pessoas com mais experiência. Uma coisa que noto, que era um desafio da área, que eram os prazos de pagamento. Muitas pessoas queixavam-se que as empresas, os clientes pagavam tarde. O que temos assistido é como surgiu a pandemia, quando as empresas pedem que haja um pagamento na adjudicação, etc., os clientes já estão mais receptivos a aceitar essas condições de pagamento. No nosso caso, por exemplo, uma das coisas que conseguimos mudar é nós pagamos quase tudo a pronto. Portanto é o tempo de processamento, no máximo 15 dias, porque sentimos também uma coisa que as pessoas valorizam muito agora, é essa parte do prazo de pagamento que tem mais insegurança. As pessoas ficaram mais inseguras e mais incertas e, portanto, é uma das coisas que valorizam. Olha, é curioso falar nisso porque ainda esta semana, semana passada, eu recebi um currículo de uma pessoa ucraniana que acabou de chegar, que é fotógrafa e foi uma das coisas que tivemos logo a promover, foi falar com ela e tentar encontrar clientes que a contratassem como fotógrafa. Portanto, acho que nesta ótica dos talentos, a área dos eventos, de facto, pode acolher muita gente da Ucrânia, vai depender do perfil que chega. Acho que a nível de equipas de montagens e desmontagens, mesmo que não saibam um português ou inglês, dá perfeitamente. E nós próprios, há empresas que nos pedem mão de obra e podemos sugerir. Depois há outro tipo de funções, se for mais de acolhimento de eventos, tem que ter pelo menos um inglês e aí pode haver um desafio. Mas se for funções técnicas, videógrafos, fotógrafos, equipas de montagens e desmontagens, aí acho que faz todo sentido e nós somos muito receptivos nesse projeto. A nível de impactos, o que é que eu noto logo assim, já estou a sentir, é aumentar os custos do gás óleo, aumentou. E, portanto, nós já temos fornecedores nossos a cobrar-nos mais a nível de custos de transporte, de mercadorias e tudo o que seja de logística. E nós próprios estamos a ter que refletir isso nos clientes. Ou seja, o pós-pandemia não queríamos mudar muito a tabela de preços, porque todos nós passamos por uma crise, mas quase que diria eu que estamos a ser empurrados a ter que realmente aumentar os preços, porque não há outra solução. Como a nível de mão de obra qualificada também diminuiu, o que é que acontece? Como diminuiu a mão de obra qualificada, os melhores têm muito mais trabalho. Portanto, só tens aqui, tens de ter variáveis que faças com o que eles te prefiram. Uma delas pode ser o ambiente, eles sentirem-se acolhidos, acompanhados e sentir-se em casa, muito bem. Mas outra tens de ter os pagamentos justos, até porque nós temos uma carta de compromisso de implementação dos objetivos de sustentabilidade da ONU e um deles é os pagamentos justos. Portanto, nós temos que pagar de acordo com o mercado e o mercado está a pagar mais e as pessoas estão a pedir mais. E portanto, eu acho que aqui há alguns desafios que o próprio mercado não estava habituado, que é, há um valor e eu estou habituada a pagar sempre o mesmo. Neste momento, não. Acho que vai ter que, obrigatoriamente, haver um ajuste porque a inflação vai aumentar. Claro, não temos outra hipótese, não é? Não, não.